O outro entra aqui, o outro, o outro entra aqui, eu pensei que ele ia passar direto aqui o Júnior, viu? O Júnior, 11 horas e 3 minutos, estava com saudade de vocês, infelizmente eu tive que fazer uma viagem de urgência, um problema na família, não precisa contar o que é, a gente disse alguma coisa lá nas redes sociais, perdi um ente muito querido, mas estamos aqui porque a gente precisa trabalhar e precisa continuar com a nossa vida, né? São 11 horas e 3 minutos, eu vou trazer informações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, a Operação Ojoara, que era para desarticular uma organização criminosa dentro do Ibama. A gente vai trazer os detalhes agora para você na tela, roda para mim. 13 pessoas foram presas na manhã de ontem, quarta-feira, dia 8, durante a Operação Ojoara da Polícia Federal. Entre os envolvidos está o ex-superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis no Acre, Carlos Francisco Augusto Gadelha. Deflagrado pela Polícia Federal a Operação Ojoara, aqui no Estado do Acre estão sendo investigados cerca de 18 pessoas, dentre eles o superintendente do meio ambiente e também policiais lotados no município de Boca do Acre, Estado do Amazonas. Também estão sendo investigados vários pecuaristas. A investigação continua e novos números poderão ser registrados nas próximas horas. Antes do fechamento dessa reportagem, a Polícia Federal informou que estavam presas 13 pessoas, ou seja, ainda faltam ser cumpridos 5 mandados de prisão. Entre as prisões estão 4 policiais militares de Boca do Acre, 5 pessoas do Ibama no Acre e mais 4 fazendeiros do Amazonas. O delegado da Polícia Federal, que coordenou a Operação Vito Negrais, informou que alguns suspeitos ainda estão sendo procurados pela polícia. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, o ex-superintendente do Ibama e mais 4 servidores do órgão são suspeitos de corrupção e de facilitar crimes ambientais para beneficiar fazendeiros de Boca do Acre e Labre, no Amazonas. O procurador-geral da República do Amazonas, Rafael Rocha, disse que foi feito o pedido para que os servidores sejam afastados de suas funções. É determinado servidor que são suspeitos de praticarem crimes, de praticarem irregularidades administrativas e por conta disso esses servidores estão sendo, em primeiro lugar, afastados do exercício das funções públicas e também presos. E por que o afastamento acumulado com a prisão? Negrais conta que a quadrilha funcionava em função do desmate ilegal para criação de gato e também arrendamento de terras. Ele explicou que dentro do grupo tinham pessoas destinadas para manter o esquema. Segundo a Polícia Federal, os servidores do Ibama multavam laranjas e também vazavam informações privilegiadas sobre operações específicas na região. As investigações identificaram uma organização criminosa que atua basicamente em núcleos. O núcleo dos desmatadores praticava os crimes ambientais. Em relação aos servidores do Ibama, que estão vinculados ao núcleo de fiscalização, eles atuavam de uma forma a beneficiar os desmatadores e não responsabilizá-los por desmatamentos cometidos na floresta amazônica e de algumas formas. No meio do grupo, havia também o núcleo de operadores que mediavam esquema entre os fazendeiros e os servidores federais, com pagamento de propina, segundo a polícia. Com modos operantes variados. Então, a gente identificou, por exemplo, a autuação por infrações ambientais em nome de laranjas. Grandes desmatamentos cometidos por fazendeiros, em alguns casos, foram registrados em nome de pessoas que não tinham condições de fazer esses desmatamentos. Os laranjas. Exato, os laranjas. Peões, pessoas de baixa renda, enfim. Atuavam também vazando operações antes de serem deflagradas, operações do próprio Ibama, de fiscalização ambiental, inserindo erros propositais em autos de infração para futuramente anulá-los, seja administrativamente, seja em tentativas perante a justiça e outros modos operantes que a gente identificou também. É importante ressaltar, como foi dito na coletiva, que são fatos relacionados a alguns servidores do Ibama. A polícia federal e as investigações, elas focaram nos fatos e esses fatos envolviam alguns servidores. Então, a atuação do Ibama em um todo não está sob investigação da polícia federal. São apenas servidores que se envolveram nos fatos. Uma tristeza isso, né? Vem cá comigo porque hoje é quinta-feira e hoje tem esfirramania para você. Deixa eu ver quais são os sabonetes. Você está se arrumando para poder chegar daqui a pouco? Tem três queijos, pirarucu com banana, eu adoro esse, xisburgo especial, olha aqui. E tem também carne de sol com catupiry. Guarda uma dessa para mim, eu não quero ninguém comentar isso aqui, hein? Tá, Neto? Guarda uma dessa aqui para mim e vou logo avisando que eu vou comer essa de carne de sol com catupiry. Você que é telespectador do Agora pode levar um super combo para casa. É só ligar para o 3307-3950, daqui a pouco a gente faz sorteio. E daqui a pouquinho a Letícia está aqui para poder trazer os detalhes desse super combo. Por quê? Porque o esfirramania é a melhor de Manaus e manda deixar em casa. Olha só, vamos trazer notícias lá de presidente Figueiredo? O vereador que teve o cargo extinto voltou a ocupar a vaga na Câmara de presidente Figueiredo depois de uma liminar. Ele havia sido denunciado pelo suplente por acúmulo de cargos públicos. Vamos ver. O vereador Marcos Nascimento, que teve o cargo cassado no final do mês passado, reassumiu o parlamento após entrar com uma liminar. Tive uma mandada extinta, sem nenhum fundamento legal, sem base constitucional, sem base na Constituição do Estado, sem base no Estatuto do Servidor Público, sem base nenhuma, e ainda não estando presente, não tendo o direito à defesa, não tendo a soberania do plenário, o voto do plenário. Segundo o vereador, o pedido de cassação feito pela presidência da Câmara não havia fundamentos, além de não ter o consentimento dos demais vereadores. Uma decisão monocrática do presidente, de forma mais coreana do Norte possível. Lamentável, lamentável. É uma aberração, um atropelamento a todas as normas legais, uma aberração jurídica, uma aberração legislativa, que eu só lamento que chegue no estágio em que a compreensão humana chega a este nível. O presidente da Câmara explicou que havia uma denúncia contra o parlamentar e que o caso foi apurado. Por isso, tomou a decisão. Fui levado a tomar essa decisão, tendo em vista que o Decreto-Lei 201, no seu artigo 8º, parágrafo 2º, ele prescreve que se o presidente não fizer, assume toda a responsabilidade. E aí o suplente pode requerer extinção via judicial, e se conseguindo, o presidente perde o mandato, perde o cargo da mesa e fica impossibilitado de concorrer a um novo cargo. Então, na realidade, eu tive que cumprir meu dever sobre a pena de ser taxado de omisso. Marcos Nascimento havia sido denunciado pelo suplente Jerry Alves em 2017. Na denúncia, Jerry alegava que o parlamentar recebia da extinta imater desde 1995 sem aparecer no órgão. Entramos em contato com o suplente, que chegou a participar de uma sessão na Câmara. Ele disse que já entrou com o pedido de desembargo e que está aguardando o manifesto por parte do judiciário. Tem que ser avaliado direitinho, porque se ele estava afastado, o fato dele estar no cargo público afastado, sem receber, não configura o acúmulo. Ele não vai pedir demissão do cargo dele para subir um cargo de vereador, que é temporário. Ele pode depois reassumir o cargo público dele, desde que ele suspenda o cargo e não receba salários nem nada. 11 horas e 12 minutos. Tudo vai ser avaliado agora pelo Poder Judiciário. Agora a gente vai falar com a Gabriela Moreno, ao vivo, ela está lá agora na delegacia. Vamos ao vivo com a Gabriela Moreno na delegacia de homicídios e sequestros, que ela vai trazer informações sobre a Operação Nero, que prendeu traficantes e suspeitos em homicídio também, suspeitos de crime de homicídio. Oi, Gabriela Moreno, traz o primeiro balanço para a gente aí. Um bom dia para você. Sim, Márcia, isso mesmo. Estamos aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. A gente vai ser apresentada da Polícia Militar. A gente mostra tudo nesse momento. Opa, caiu. Olha, a gente já viu num primeiro momento ali que teve a atuação do canil da Polícia Militar. A gente viu lá canil, ou seja, os cachorros foram utilizados para poder chegar aos entorpecentes que estão ali na mesa. Foi apreendido também balança de uma prensa hidráulica. A gente viu lá do lado da mesa uma prensa hidráulica, além de drogas, dinheiro, balança de precisão e entorpecentes. Tudo isso a Gabriela Moreno vai trazer para a gente lá da delegacia geral, trazendo um trabalho da delegacia de homicídios, de sequestro de homicídios, que é a delegacia especializada, que investiga o envolvimento em mortes e também tráfico de drogas. É como a gente sempre diz, todas as vezes que tem tráfico de drogas, a gente vê mortes, vê latrocínio e vê tudo isso. A gente está acompanhando aí as primeiras imagens que chegam para a gente da operação, das primeiras horas da manhã dessa quinta-feira. Olha aí o cachorro lá do canil da Polícia Militar, isso dentro de uma comunidade lá da Zona Leste, já para poder identificar onde estão as drogas, onde possíveis drogas estejam enterradas, escondidas. Trabalho junto com a ROCAM, a gente está vendo agora um carro da ROCAM ali, a Polícia Civil, investigadores da Polícia Civil. Já a primeira prisão, a gente confere aí, o primeiro homem sendo preso, com envolvimento nesse tráfico de drogas e também envolvimento em homicídios, provavelmente. A gente já acompanha aí familiares perguntando, questionando por que ele está sendo preso, chegando ali no pessoal da ROCAM, obviamente que ninguém vai questionar nada, com uma tornozeleira eletrônica, olha ali a tornozeleira eletrônica na perna. E sabe o que chama a atenção? Muitos desses crimes são pessoas que já respondiam, estão em liberdade e agora estão sendo presos de novo. Está enrolando muito para entrar no camburão. Por que está enrolando tanto para entrar no camburão? Infelizmente a mulher também sendo presa, envolvida com tráfico de drogas, porque a Operação Nero é justamente essa característica do tráfico de drogas. A polícia ajudando ali a entrar. Outro preso ali entrando, ou seja, foi um trabalho logo cedo, daqui a pouco Gabriela Moreno chega para trazer os detalhes, já o primeiro balanço das apreensões, número de prisões e tudo aquilo. Aqui ele já era acostumado a entrar no camburão, viu como ele entrou rápido? Viu como ele só deu um pulinho e já entrou rápido? Acostumado, viu? Acostumado. Vamos embora lá, vamos embora mudar aqui de assunto, trazer informações da Receita Federal. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, com outras informações da Gabriela Moreno, que traz detalhes de lá da delegacia. A Receita Federal abriu a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda de pessoa física. De maio, são mais ou menos as pessoas que estavam na malha fina e que conseguiu regularizar a situação com o fisco. Serão desembolsados pelo menos R$ 260 milhões que devem ser restituídos ao contribuinte. Bárbara Mitoso traz os detalhes. A Receita Federal já disponibilizou consulta ao lote residual para restituição de imposto de renda pessoa física de maio. A lista com os nomes está disponível no site da Receita e também pode ser consultada através do aplicativo disponível para smartphones. Ao todo vai ser desembolsado mais de R$ 260 milhões para mais de 134 mil contribuintes que caíram na malha fina da declaração de 2008 a 2018, mas que já regularizaram suas pendências com o fisco. O dinheiro vai estar disponível na conta declarada até o dia 15 de maio. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. Vem para cá, José Assis, que a gente já vai trazer detalhes para você que tem do outro lado da Galeria Espírito Santo. Tudo bem? Tudo, Márcio. A gente já muda de assunto, já traz informações aqui. Dá uma reda, 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 reda um pouquinho. Isso. E está ótimo aí. Todas as galerias estão com o bazar? Todas. Começa hoje. Exatamente. Começa hoje o bazar do Dia das Mães do projeto Galerias Populares. Shopping Filipe Dal, Galeria Espírito Santo e Galeria dos Remédios. E no Shopping Filipe Dal a gente tem uma promoção a mais. Galeria dos Remédios, Filipe Dal e Espírito Santo. Espírito Santo. Filipe Dal, onde acontece o Agora é Fecha. Exatamente. Nós estamos com uma promoção de você não pode ficar fora dessa. Nós vamos sortear lá no Shopping Filipe Dal uma passagem para Gramado com direito de acompanhante. Mentira, é mentira esse bilhete. É verdade esse bilhete? Exatamente. No final do mês de maio, o mês de maio todinho de promoções, preços baratos. E você consegue comprar o presente da sua mãe com preço bem baratinho. E as novidades chegaram agora lá no Shopping Filipe Dal, na Galeria Espírito Santo e na Galeria dos Remédios também. Olha, tu sabe que aqui tem o pessoal te olhando, ali tem outro pessoal também te olhando. Então quando tu falar, tu fala ali, olhando ali. O Chicão, ele quer olhar nos teus olhos para poder ver como é que funciona. Tá certo. Explica como é que está funcionando a promoção da passagem. Bem, você compra acima de R$30, você já garante o seu cupom para concorrer ao sorteio no dia 30 de maio. 30 de maio a gente vai fazer uma grande festa. E a passagem para Gramado não é só para a mamãe, é para levar o acompanhante. Então de repente você quer presentear a sua mãe e o seu pai, compra R$30 no Shopping Filipe Dal, que você já garante um cupom para concorrer a passagem para Gramado. E deposita o cupom lá mesmo? Quatro dias com direito à hospedagem também. Deposita o cupom lá mesmo no Shopping Filipe Dal. Comprou, preenche logo lá na hora. Não leva para casa, olha. Preenche na hora, preenche na hora, deposita na urna e espera dia 30 de maio para receber a passagem. O segredo para essas promoções é o seguinte, abre aqui um pouquinho, afasta um pouquinho, assiste. Ó, o segredo para essas promoções é não levar para casa o cupom. Dá um jeito de preencher logo na hora e já colocar lá na urna. E quando você leva para casa, se você voltar de novo para preencher, aí a gente já perde tempo. Sorteio dia 30 de maio, leve a sua mãe para Gramado. Olha só aí, gente. É uma promoção em todas as galerias, não, só no Shopping Filipe Dal. Nas outras galerias, cada galeria faz sua promoção. Exatamente, é. A gente está trazendo para você mais essa promoção, comprou a partir de R$30, ganha o cupom, deposita na urna. Agora o filho, né, pode querer ir ou pode mandar o pai ir, né? Exatamente. Aí eles vão ter que resolver em casa. São duas pessoas que têm, são duas passagens na realidade, né? É a mamãe e o acompanhante, para ir para Gramado. Quem é o acompanhante, eles que se virem lá. Aí eles decidem lá, se é o filho. A gente dá a passagem, a pessoa que... Geralmente a gente recomenda que vai o casal, né? Que é para ter aquela segunda lua de mel, para ter justamente aquele conforto, para ter um momento único na sua vida, porque Gramado é uma cidade maravilhosa. Gramado é Gramado. Você vai ter só que comprar o negócio do aquecedor lá, porque parece que lá é bastante frio. Convida todo mundo de novo para ir para o Bazar. Você da Zona Leste, que está ouvindo a gente, que está vendo a gente agora, convido a você a não ficar fora dessa. O Bazar será na quinta, hoje, sexta e sábado, no Shopping Filipe Dau. Você compra acima de R$30, já concorre a passagem para Gramado com sorteio no dia 30 de maio. Além dos brindes pequenos que vai ter lá, vai ter vários sorteios na hora, para o semanal, vai ter todo tipo de programação que a gente está desenvolvendo justamente para esse mês de mais. Ação de saúde, ação de belezamento, de beleza. Enfim, a Galerias Populares tem esse projeto. A gente trazer não só para os clientes, mas para a comunidade inteira. Entendeu? Você que precisa tirar algum documento, nós estamos com o parque funcionando lá, exclusivamente com atendimento voltado para a mamãe, para você poder ser bem atendido. Você encontra tudo em um só lugar, nas Galerias Populares e no Shopping Filipe Dau. Não pode ficar fora dessa. Obrigada, Cis. Marcia, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, eu esteja em tempo. E, Zona Leste, 30 de maio, sorteio da passagem, se fosse você, eu não ficava fora dessa. Tá ótimo. Obrigada, Cis. E todo mundo vai lá comparecer lá no Shopping Filipe Dau. Agora, você que está aí do outro lado acompanhando aqui o programa, são 11 horas e 20 minutos. A gente volta ao vivo com o Gabriela Moreno, que traz outros destaques da Operação Nero, que foi deflagrada logo cedo em combate ao tráfico de drogas. Oi, Gabi. Gabriela Moreno. Pois é, Marcia, a gente está aqui, a gente mostra nesse momento os materiais que foram apreendidos durante a Operação Nero, que aconteceu na manhã de hoje, com o apoio de 150 policiais, também de um confarejador, que foi na Zona Norte e Zona Leste de Manaus, em bairros distintos, e também tem um mandado de prisão aí, de busca e apreensão. Cinco pessoas foram presas e todos suspeitos de integrar a uma organização criminosa responsável por diversos homicídios aqui na capital. Essa investigação foi concentrada em três homicídios registrados em Manaus, em setembro do ano passado, e o alvo dessa operação foi o líder, o líder conhecido como Alex. Na verdade, é o Fernando Félix, ele é o mandante dessa organização. A gente vai mostrar daqui a pouco os presos, entre eles uma mulher foi presa, e a gente vê aqui, né, um grande número de materiais apreendidos aí com eles. Teve uma prensa mecânica, armas, a gente vê também vários coletes balísticos, drogas e balança de precisão. Os detalhes a gente mostra daqui a pouco, assim que os presos forem apresentados. Volto com você. Obrigada, Gabriela Moreno. A gente tá vendo que, é claro, que o traficante, as organizações criminosas têm rádio. Olha ali, você tá vendo ali, ó, tem rádio de comunicação. Eles ficam dentro lá da comunidade, do bairro, sei lá onde é que eles moram e vivem, têm o controle da população e do tráfico de drogas, se comunicam por meio de rádio. A gente vê ali armas de grosso calibre, aquela caderneta ali, aquele lixeirinho ali, porque eu vou chamar de lixeirinho, porque só tem nome de gente que tá devendo pro tráfico de drogas, ali naquela caixinha vermelha, aquela embalagem vermelha ali, com caderninhos ali, informações de quem tá devendo o tráfico, dinheiro, joias, relógios, provavelmente também funcionava uma boca de fumo, isso aqui tudo é objeto de furto, de roubo, que os usuários de drogas roubam dos sinais, roubam das paradas de ônibus, roubam de dentro dos coletivos e acabam entregando na boca de fumo em troca de entorpecentes. Balança de precisão pra poder quantificar a droga que vai entregar pro usuário e uma prensa hidráulica pra poder compactar a droga pra colaborar com o tráfico de drogas. Ou seja, pessoal fortemente armado, com colete balístico pra poder preservar a vida do traficante, do bandido, e a gente vê ali, aquilo ali que tá ali do lado esquerdo, que a gente tá vendo relógios, joias, tudo é de gente de bem, vítima do tráfico de drogas e dos usuários de drogas. Daqui a pouquinho a Gabriela Moreno volta de lá, trazendo as imagens dos presos. Ela já disse aí que vários homens foram presos e uma mulher também envolvida nessa organização criminosa. A gente volta de lá daqui a pouquinho. E olha só essa história que eu vou trazer pra você. Um jovem teve o celular roubado, uma jovem, só que ela foi esperta, ela foi lá no site, achou o celular dela que estava sendo vendido no site e chamou a polícia pra acompanhá-la na recompra do celular dela. Que história, que mulher inteligente, né? May Chapiama conta a história pra gente. Uma moça foi assaltada na tarde desta quarta-feira. Durante essa ação, ela teve o seu celular roubado pelos criminosos. Depois disso, ela foi ao site de compra e vendas na internet para tentar comprar um novo aparelho. Só que ela teve uma surpresa quando ela estava fazendo essa busca aí por um novo aparelho. Ela verificou que nesse site de compra e vendas da internet estava à venda o celular dela que havia sido roubado horas antes. Ela então marcou com as pessoas que estavam vendendo o celular dela nesse site de compra e vendas. Então, ela acionou os policiais da Nona Cicom, explicou toda a situação e marcou com as pessoas em um posto de gasolina aqui na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus. As pessoas que provavelmente haviam roubado o celular dessa jovem achavam que iam pegar o dinheiro, né? Ali com a venda do celular roubado. E chegando lá, a Gilmara Costa, de 22 anos, e o Diego dos Santos, de 20, eles dois tiveram uma surpresa. Que quem chegou lá nesse encontro foram os policiais militares da Nona Cicom. Todos os dois foram encaminhados para o 14º DIP. E a proprietária do celular teve o seu aparelho recuperado. Os dois foram indiciados pelo crime de roubo e devem responder pelo crime. Eles ficaram presos e estão à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Como é que diz, Ricardinho? Como é que diz, Ricardinho? Os aplausos! Tá, tudo bem. Esse aí também, mas... É, a casa caiu. Isso, a casa caiu. O caboclo vai vender celular roubado na internet. Será que o indivíduo não pensa? Pô, e se a dona tá lá olhando, né? Pra poder comprar o telefone e reconhece o aparelho dela, pelo amor de Deus, mas é bandido. Se fosse gente bem, tava trabalhando. Bandido não sabe como trabalhar, como usar a inteligência. Bando de gente que não tem inteligência ali, né? É, defasado, inteligência pequena, precária. E aí vai lá pra internet pra vender celular. E o que que aconteceu? A dona, que é esperta, ó, chamou a polícia, fizeram ali um flagrante nos dois e foram presos. Palmas para a polícia, mais uma vez. Palmas pra polícia. Vamos lá, são 11 horas e 26 minutos. Tem destaque aqui no nosso programa da comunidade. Lembrete importante. Fica ligado aí. Especialmente para clientes Avancar, a promoção Mãezona Avancar acaba hoje, às 3 horas da tarde. A equipe do Avancar vai divulgar nas redes sociais deles, no Instagram e no Facebook, o nome de todos os ganhadores aqui de Manaus. Manacapuru, Maués, Presidente Figueiredo, Boa Vista e Roraima. de Alinaça, Condado e Vigência em Pernambuco. Gente, olha só quanto lugar, hein? E os ganhadores da promoção tem em todo o Brasil, né? E tá vendo que tem em todo lugar o Avancar, viu? E olha, os ganhadores da promoção, todo mundo vai saber o resultado das 3 horas da tarde, os ganhadores da promoção aqui de Manaus vão receber o prêmio com quem, papai? Comigo, como a, amanhã. E os prêmios são os mais diversos, né? Tem prêmios da Bioflex Móveis, Fricote Moda e Tendência, Meu Capitão Espetinho, Espaço Beauty Center, a Clás e Clás Cosméticos. Então eu espero todo mundo, que hoje vai te sair o resultado, o Avancar vai entrar em contato com todo mundo, então eu espero todo mundo pra amanhã receber os prêmios aqui no Agora. Não perde tempo, não solicita logo o seu cartão Avancar e venha concorrer aos prêmios que só o Avancar pode te oferecer, porque com ele você só tem a ganhar. Tá aí, ó. Promoção zaxa pra você aqui do outro lado. Fica ligado. 11h27. O Fundo de Promoção Social realizou o projeto Crédito Solidário em Itacoatiara. Quem traz os detalhes é o Ilha Cidade. O Fundo de Promoção Social realiza no Parque de Itacoatiara uma ação de crédito solidário. O programa é do governo do estado, em parceria com a Afean. O alvo do programa são pessoas desempregadas desempregadas e que estão à margem da sociedade. Bom, eu estou aqui com a Alessandra Costa Marques, que é a secretária executiva da FPS, Fundo de Promoção Social, que veio acompanhar aqui os trabalhos. Sim. Hoje nós viemos fazer aqui a assinatura dos contratos referente ao programa Crédito Solidário, que é um programa que o governo do estado do Amazonas traz pra fomentar a atividade econômica desses cidadãos que estão desempregados ou subempregados, estão à margem da sociedade e com isso inserir eles no mercado de trabalho, onde eles possam se autossustentar, gerar renda, melhorando assim a qualidade de vida deles. Bom, e esse projeto, ele abrange todo o interior, Itacoatiara é o primeiro município, vocês vão para outros municípios, a secretária vai trabalhar em todos os municípios, sim? O foco do governo é atender todos os municípios, mas até então conseguimos atender só Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Parintins, o próximo será Maués e assim por diante. Quem estiver interessado em participar, o que precisa fazer, qual é a documentação? A documentação é bem simples, porque o programa busca ser bem desboracratizado. É CPF, RG, comprovante de residência, não pode ter o nome negativado, somente, o principal é esse. Bom, então está aí, então você que quer participar desse projeto, a secretária já explicou, que vai estar em todo o interior do Amazonas, está aqui Itacoatiara hoje, mas vai visitar todos os municípios do nosso estado. A gente volta para o estúdio agora aí. Que show, que boa notícia, a gente sai de Itacoatiara e vai lá para Parintins, porque o Tadeu de Souza vai trazer detalhes sobre a enchente de 2019, que já está invadindo ruas em Parintins. Tadeu de Souza, conta para a gente. Nós estamos aqui no final da rua Padre Jorge Fresine, no bairro de Itacoatinga, na zona oeste da cidade de Parintins. Olha a situação dos moradores. Esta água é a água da enchente. Todos os anos eles passam por essa situação, uma situação muito difícil. E nós vamos conversar aqui com duas moradoras que vão contar o drama que as famílias estão vivendo aqui nesse final da rua Padre Jorge Fresine, no bairro de Itacoatinga, e aguardando por uma providência da Secretaria de Obras da Prefeitura de Parintins. Precisando de material para fazer a ponte, porque todo ano é isso, todo ano fica essa situação aí. E é muito arriscado, principalmente para as crianças. Está dando muito jacaré à noite, tem muita criança aqui. Está muito arriscado. A minha casa falta um palmo só para ir no fundo. É a última dali mesmo. E até agora nada de ajuda. Não venho nem procurar saber só o Osório que apareceu aqui, mas até agora nada. Eles quer trazer o pau terça-feira, até agora nada. Esta é a situação que essas famílias estão enfrentando. Nós tentamos manter contato com a Secretaria de Obras do município de Parintins, mas a informação é que o secretário Matheus Açaga estava na zona rural e não tinha quem desse uma informação, alguma informação, acerca de alguma providência para essa situação aqui, para essa realidade difícil que essas famílias estão passando. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu de Souza. Chegou a época da maromba. Chegou a época que todo mundo levanta os assoalhos das casas para poder conseguir transitar em meio à água, em meio aos bichos, em meio às cobras que aparecem nessa época do ano, infelizmente. Essa é a realidade do nosso ribeirinho, essa é a realidade do interior do estado, de alguns municípios do interior que são atingidos em cheio pela cheia dos rios. E aqui em Manaus não tem cheia, mas tem alagamento, a chuva cai no meio da rua e enche a casa das pessoas de água da chuva mesmo. Não é água do rio, não é água da chuva. E tem buraco e tem um monte de problema. Os moradores lá da rua 62 do Alfredo Nascimento, zona leste de Manaus, estão sofrendo há 10 anos com a falta de infraestrutura. Quem traz essa história para a gente é ele, Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul. Vai, Vanderlei! Com imagens de Vinícius Modesto, a reportagem de Vanderlei Modesto, nós estamos aqui na zona leste de Manaus. Bem ali fica o Fazendinha, depois daquela ponte. E aqui onde eu estou é a rua 63 do bairro Alfredo Nascimento. Do meu lado direito, segundo a informação dos moradores, uma lixeira viciada. O carro do lixo acabou de passar e jogaram aqui essa televisão recém fabricada. Isso aqui é da época da minha avó. Essa televisão aqui era aquela de tubo ainda. Isso aqui fica coalhado de lixo. Olha aí, lixo para todo lado. Ainda tem uma placa ali. Por favor, não coloque lixo aqui. E a dona da casa, que é vizinha da lixeira, trabalha com lanche. Como é que ela vai trabalhar vendendo lanche se aqui fica cheio de lixo todos os dias? Como é que é trabalhar aqui nessa situação aí? É complicado, né? Porque a gente frequentemente está trabalhando com comida agora. Dá muita mosca. Ultimamente, a gente sofreu aqui uma infestação de Itapuru, né? Devido ao lixo acumulado. Depois que o lixeiro passa, se acumula muito. O lixo de vocês pegaram limpo que ele acabou de passar. Mas isso aqui fica insuportável. O cheiro insuportável. Entendeu? Então a gente tem que conviver todos os dias. Eu já não abro mais a minha casa por conta das moscas, por conta do mau odor que fica todo santo dia aqui nesse local. É mais o pessoal da invasão, né? Porque, como vocês veem, todo mundo aqui tem lixeira nas frentes de suas casas. A gente só joga lixo com lixo. E o pessoal da invasão joga o lixo aí? É todo dia isso. Todo dia. Hoje vocês pegaram bom aí, mas pode ver na marca lá como fica horrível de lixo, mosca, Itapuru, é tudo que não presta. Vai ter o nome completo? Gessilene Protássio. Tá certo. Ora, quem fez a denúncia, quem procurou o programa foi esta jovem aqui. Como é que é o seu nome? Luciana. De quê? Corrêa da Silva. Tudo bem, Luciana? Tudo. Nós estamos aqui para lhe atender. Me fala uma coisa, o que está acontecendo aqui na Rua 63? Eles passaram fazendo o asfaltamento, mas eles não asfaltaram a Rua 63. Depois de 10 anos sem asfalto, quando chegou na nossa Rua eles não fizeram. meu esposo ele teve que pagar cascada para jogar nos buracos. E hoje está bom porque hoje não choveu, mas quando fica as poças, quando fica as poças de lama as crianças não podem brincar, não tem calçada. Essa calçada foi o meu pai que fez, para poder ele usufruir da casa dele, porque aqui é só lama, pode ver, vocês podem ver como que está o asfalto. Quando chove vira um verdadeiro mar? Vira, vira um verdadeiro mar. A gente pode ver nas imagens do Vinícius que ainda tem poça de lama por aqui. Quer dizer então que para as crianças brincarem tem que brincar no meio da lama aqui? É, tem que brincar no meio da lama, porque o asfalto está péssimo aqui. Sem contar com a iluminação que também não tem, a gente fica aqui principalmente, que aqui é o ponto de assalto. O pessoal passando pela madrugada, subindo para ir trabalhar, aí é assaltado porque fica o micro-ônibus estacionado bem aqui, o pessoal esconde lá de trás e na hora que a pessoa vai passando, eles abordam a pessoa, tomam tudo que a pessoa tem. A gente pode ver que tem muita criança aqui e essas crianças elas correm um sério risco, porque ali tem um bueiro a céu aberto, que não tem tampa, já estou dizendo, e aí pode muito bem uma criança dessa cair dentro em dia de chuva e quem é que vai pagar o pato? Situação difícil da rua 63, do bairro Alfredo Nascimento, reportagem de Vanderlei Modesto, imagem de Vinícius Modesto para o programa agora. 11 horas e 35 minutos, quem é que vai pagar o pato, né? Quem vai pagar o pato? A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que disse para a gente que vai colocar a obra no calendário de obras do distrito responsável pelo endereço que o Vanderlei Modesto acabou de trazer para a gente, a gente fica aguardando que os moradores reclamem conosco de novo para dizer se foi feita a obra, se não foi feita, que reclame, se foi feita, a gente vai lá e faz a prestação de contas. 11 horas e 36 minutos, você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, tudo certo aí com o vídeo do Márcio? Já está aí? Olha, o Márcio Braga vai estar num super evento na semana que vem, em comemoração à semana de enfermagem, atenção enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais da saúde, olha só o recado que ele tem para a gente. Em comemoração à semana da enfermagem, ei, eu quero lhe fazer um convite no dia 13 de maio no Teatro Manauara, você não pode perder uma mega palestra com a doutora Jean de Bronsati, especialista em gestão hospitalar e docente do hospital Albert Einstein. Ah, você não pode ficar fora dessa, eu também estarei lá animando, fazendo uma palestra show e logicamente fazendo sorteios de brindes, maiores informações, você entra aqui, arroba esteriliza.esterilização. Você, técnico de enfermagem e enfermeiro, não pode ficar fora dessa. Corre aqui, maninho! Vem cá, Paula Gonçalves, que vai trazer detalhes para a gente sobre esse super evento que vai acontecer na semana. Tudo bom, Paula? Obrigada por ter vindo mais uma vez. A Paula, que é consultora do Estereliza, vai trazer para a gente a importância dessa comemoração durante a semana inteira, né, Paula? Um bom dia para você. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom, gente, a Semana da Enfermagem é do dia 13 ao dia 17 e nós estaremos no grupo, a Esteriliza vai estar trazendo gratuitamente para Manaus essa palestra com a Giane Bronzatti, onde nós vamos estar falando sobre a importância da terceirização de esterilização de materiais hospitalares, que é a prestação de serviço para clínicas, para hospitais, para a área de saúde e seria muito importante nós enfatizarmos para você, enfermeiro, para que você faça a sua inscrição, vai lá, participe, vai estar muito animado, além da palestra ser maravilhosa, o tema ser um tema hoje muito discutível, discutido a nível de Brasil e nós sabemos que fora hoje a tendência realmente é nós termos esse espaço no hospital e terceirizarmos o serviço, né? Tirar essa responsabilidade hospitalar. O hospital tem que cuidar do paciente, tratar do paciente, empreender todos os meios tecnológicos na área da saúde para poder curar aquele paciente e manter a qualidade de vida do paciente. E a esterilização seria uma outra preocupação que as clínicas, que os hospitais teriam e que agora não precisam mais ter, porque terceirizando o serviço você não precisa se preocupar se está com a autoclave funcionando, se os líquidos de esterilização estão em ordem, fazer os testes de esterilização, porque tem que ter esses testes para saber se o material realmente está estéreo, né, Paula? Lembrando, né, que é um custo alto, porque você tem mão de obra, você tem toda uma qualificação, uma exigência da Anvisa, então, o benefício da terceirização onde você acaba tendo esses benefícios que a Anvisa cobra e você tem um custo-benefício, entendendo? Levando qualidade na esterilização do que o médico, na cirurgia, nos procedimentos, né, de excelência, até fala. Segurança do paciente, segurança do paciente e ao mesmo tempo você vai ter esse espaço no teu hospital que você pode aumentar números de leito, números de UTI e números de procedimentos, né? E melhorar a renda do hospital. Com certeza. É bom lembrar para você que tem doutorado acompanhando a gente que as inscrições são gratuitas, né, Paula? E são duas sessões que acontecem no dia 13, né? Exatamente. Márcia, nós vamos ter a sessão que vai ser às 13 horas e às... Desculpa, às 16 horas e às 19 horas. Vocês entrem no site... Que está aqui na tela, ó, o site das inscrições. Esse aqui já é o link de inscrições, tá? Você que está aí acompanhando o programa, está aqui inscrições gratuitas e o link está aqui na tela. Então entra, faz a inscrição. Você entra, faz a inscrição nesse link que a Márcia falou e a partir dali você já está inscrito, vai estar concorrendo a vários brindes. Isso é importante também. Nossa, viagem para a Sobeck do ano que vem que é uma referência na parte de centro cirúrgico e esterilização. Sério? Vai, vai. Mondelli Brasil vai também estar com a parte de... Fazendo parceria. De parceria com sorteio de brindes. Vamos estar sorteando televisão. Vamos estar... Bom, não vou contar porque é novidade, gente. Vocês têm que ir lá porque vai ser um show. Um show sem falar a participação do Márcio Braga, né? Do Márcio Braga e a palestrante. Já palestrante. Olha, começa a 4 horas, 3h30 é o cadastramento. Tem que chegar um pouco antes para você poder fazer o cadastramento e a sessão das 19 horas o cadastramento começa às 6h30 da tarde, né? Exatamente, exatamente. Então, convida todo mundo de novo. Gente, enfermeiros, nós estamos aguardando vocês. Enfermeiro, técnico de enfermagem, médico também pode. Pessoal todo da área de saúde. Nós estamos convidando vocês a participarem desse evento que nós estamos fazendo com o presente para você, enfermeiro, dessa semana, né? Nós contamos com vocês que o evento vai ser um grande evento. Então, nós contamos com a presença de todos dia 13, segunda-feira, às 16h, primeira turma, às 19h. Você pode ver qual é o horário que fica mais fácil para que você possa participar, ok? Estamos contando com vocês lá. Tá ótimo, obrigada, Paula. Está aí a semana do enfermeiro sendo comemorado pela Esterelisa e você que tem do outro lado vai poder participar, além de ganhar super brindes, participar da palestra do Márcio, da palestrante que está vindo do Albert Einstein para poder conversar com você que é enfermeiro, conversar com você, profissional da saúde. E o Esterelisa está proporcionando isso para poder você ter uma semana comemorando e quem sabe ganhar viagens, ganhar televisores, ganhar uma série de brindes. É gratuita a palestra, é gratuita a sessão, pode ir lá, pode comparecer. Obrigada, Paula. Eu que agradeço. Obrigada a você, Márcio, por mais uma oportunidade. Imagina! 11 horas e 42 minutos, quem chega agora aqui na tela é o Emerson Santos no Minuto Oferta. É isso mesmo, Márcio Alasmar, saudade de você, viu, amiga? Saudade de você. Você sabe que, né? Parceria aqui sempre. É o seguinte, eu estou no centro de Manaus, na Avenida Eduardo Ribeiro, para te falar o seguinte, falar de realização, realização de sonhos. Você que diz assim, ah, nada acontece na minha vida, eu estou nesse marasmo, eu estou nessa situação de vida, eu não vou conseguir ganhar mais, já encheu o copo. Sabe por quê? Porque você não toma uma atitude. A tua vida precisa de atitudes para você ter uma vida transformada, realizar o seu sonho, pagar todas as suas contas, aumentar a sua renda final do mês. E eu estou falando, não é de um produto que você vai comprar, que você vai ter para você revender, um produto que você, com certeza, vai ficar ali parado com aquele produto. Não, eu estou falando de produto de qualidade, um produto vendável, um produto certo, que eu tenho certeza absoluta que você vai amar a dica de hoje. Onde ele está? Mondale Brasil, é claro. Li, eu estou certo ou estou errado? Certíssimo, é, mas é isso mesmo, fica parado aí não, vem realizar o seu sonho, vem comprar lingerie, vem comprar camisola, vem ficar sensual, vem ficar linda, você está certo, me gostei. Gostou, né amiga? Aqui tem muito mais, e tem mais, não é só lingerie não, tem moda fitness também, um jeans, olha jeans, está chegando aí, uma mega novidade, que pena que eu não posso falar para vocês, mas fica na expectativa, aí, não é isso Li? Isso mesmo. Agora é o seguinte, muitos lançamentos também, né? Muitos lançamentos, inclusive está chegando aí a coleção nova, está amanhã, você já pode estar aqui, vai ter um belíssimo café da manhã e sábado também, que é o dia das mães, não perde o nosso café especial das mães, muitas novidades. Maravilha, claro que não, agora olha só, as cinco primeiras pessoas que mandar o WhatsApp agora, para o número que está na sua tela, que você vai mandar o WhatsApp, viu? 993 40 39 27, 993 40 39 27, você vai, é claro, fazer a sua compra, falar assim, eu quero realizar sonhos, eu quero vender esse produto de qualidade, aí você ganha na hora, mande agora o seu WhatsApp, porque daqui a pouco, Márcia, eu volto, eu gostei, realização, sonhos, é o que todo mundo quer hoje, mudar de vida, e mudança de vidas, começa na Mondelli Brasil, contigo Márcia. 11 horas e 45 minutos, muito obrigada, Emerson Santos, vamos lá minha gente, porque ontem teve um show especial, da cantora sertaneja, Marília Mendonça, foi lá no Largo São Sebastião, e a gente vai trazer os detalhes, com o Valdir Adriano. O hit era desconhecido dos amazonenses, mas em poucos minutos, já estava na ponta da língua de todos. Supera, é a nova aposta de Marília Mendonça, para o álbum que ela está produzindo, em várias capitais do país, entre elas, Manaus. E por aqui não faltou gente, para conferir de perto a gravação. Giovana chegou às 7 da manhã, com os amigos, tudo para conseguir um bom lugar, perto do palco. A gente passou a manhã rodando o centro, porque a gente não sabia onde ela ia começar a panfletar, e quando as nossas esperanças já tinham acabado, ela apareceu aqui no Largo, algumas pessoas conseguiram tirar foto, e depois a gente foi almoçar e voltou, ficou embaixo de chuva, aqui na grade, e foi assim o nosso dia. Ela não foi a única, Daniele também fez questão de vir ao show. Quem chegou em cima da hora, teve que passar por aquele aperto, e improvisou um camarote até em cima das árvores. Quem não conseguiu um bom lugar, tentou de todas as formas conquistar um. Teve tumulto nos arredores do Teatro Amazonas, em diversos momentos. Essas ocorrências são naturais, em um evento de grandes proporções, mas não tivemos nenhum problema de natureza grave. Apenas as pessoas que realmente passam mal, mas aí estavam os bombeiros, os voluntários. A todo momento alguém passava mal, e logo era levado para a ambulância. Todos queriam apreciar o show gratuito, do maior ícone sertanejo da atualidade. Uma mega estrutura foi montada para receber a cantora, e o público superou as expectativas. 50 mil, segundo a polícia. O projeto Todos os Cantos da Cantora já percorreu 14 capitais brasileiras. Aqui em Manaus, Marília Mendonça tem uma ligação especial. Foi aqui que ela gravou o primeiro DVD em 2016, onde reuniu mais de 40 mil pessoas no sambódromo. Agora, ela repete o feito e reúne milhares de fãs no Largo de São Sebastião, cartão postal da capital amazonense. E quem não pôde estar aqui foi o jeito superar. Nossa Senhora! É um projeto maravilhoso, um projeto lindo esse que ela está fazendo. Ela sai percorrendo aí vários estados, ninguém sabe onde é que vai acontecer o show. Ela deixa pistas no Instagram dela, nas redes sociais, e dá nisso, olha, todo mundo louco para poder acompanhar. Vamos lá, minha gente, que hoje é quinta, são 11 horas e 48 minutos. Hoje tem o quê? Tem agora, consumidor? E no quadro Agora Consumidor de hoje, a gente vai conhecer a história da Dona Sheila. A Dona Sheila recebeu a ligação de uma operadora de telefonia celular, oferecendo para ela um plano melhor. Ela aceitou, mas o plano acabou não sendo efetivado, não sendo realmente oferecido para ela. E acabou virando uma dor de cabeça, até que o número dela foi trocado sem o consentimento dela. Ela não autorizou que o número fosse trocado e acabou sendo. Quem acompanhou tudo isso foi a Bárbara Mitoso e traz os detalhes. Preste atenção no caso da Dona Sheila. Ela recebeu uma ligação de um funcionário da operadora de celular, a qual ela é cliente, que estava oferecendo um plano, um plano novo, que seria melhor do que ela usa hoje. Só que, na verdade, quando ela ouviu o plano, até gostou, aceitou, contratou, só que na hora de efetuar ligações, não conseguia mais. Não é isso, Dona Sheila? Verdade. O que aconteceu foi o seguinte, a operadora me ligou, informando do plano, que estava ativo na minha conta, e eu gostei da qualidade que eles ofereceram, e eu fiquei de acordo em aceitar o plano. Só que, por volta das seis e meia, que eu saí para o trabalho, eu não conseguia mais fazer ligação. E, através da ligação, eu preciso do celular, porque é uma ferramenta de trabalho, a qual eu trabalho, né? e dizia que o meu celular estava fora de área. E as pessoas começaram a me mandar mensagem, dizendo que não estavam tendo contato comigo, que o meu celular estava todo tempo fora de área. Aí eu falei, tá, achei estranho. Peguei, entrei em contato com o meu esposo, que ele sempre me liga, por volta de nove e meia, achei estranho. E ele falou, não, você está me mandando mensagem de um número, que o final é noventa. Aí eu falei, como assim? entrei em contato com a moça, a atendente me informou, que, me perguntando se o número era meu, eu disse que não, que tinha alguma coisa errada. E ela falou, não, moça, o que está acontecendo? Que eu acho que o atendente deve ter trocado o seu número. Aí eu falei, mas como que ele trocou? Isso não existe. Ela falou, moça, infelizmente, eu não posso dar nomes de ninguém, mas tem casos que acontecem sim. Eu vou tentar resgatar seu número, para ver se eu consigo trazer de volta seu número. Eu esperei por volta de 15 minutos, não obteve resultado nenhum. E ela pegou, disse para mim, que era para mim de manhã, procurar uma das lojas da operadora, para ver se eu conseguia resgatar. Peguei, fui no PROCON procurar um método para qual ele podia me informar, para saber quais os métodos que eu podia usar em critério disso. E o rapaz pegou e falou que eu podia entrar com outro método, porque isso, no caso, seria danos morais, né? E eu quero ver qual a solução, qual o método que eu posso procurar realmente, porque isso não é justo. De uma hora para outra, você tem um número de telefone e é trocado de 100 mais nem menos, sem avisar e nem nada. Não, a gente tem que ir em busca dos nossos direitos. É verdade, Dona Sheila. É um absurdo realmente isso, porque você está habituado com o seu número de telefone e do nada troca o número, seu número não funciona, mas como é que ficam os contatos, não é verdade? Nós vamos fazer até um teste aqui para ver se realmente o número da Dona Sheila não funciona. A gente, na verdade, já até fez esse teste antes, mas é só para você ver o que aconteceu com ela. Liguei aqui para o número dela. O telefone não existe. E agora diz que não existe o número de telefone da Dona Sheila, ou seja, todos os contatos que você tinha antes não podem ligar. Se acontecer alguma coisa, ninguém vai ficar sabendo. É verdade. E a minha preocupação maior, nem tanto pelos contatos que constam assim, mas é o meu trabalho, porque eu trabalho em uma unidade hospitalar e a gente precisa ter contato direto. Eu não posso ficar. E está em uma situação difícil. E eu quero saber qual o método certo que eu tenho que procurar, que eu tenho que fazer. Então é isso. Doutor Jaime, por favor, a gente quer saber aqui como é que fica isso, doutor? 11 horas e 52 minutos. É um mistério o que aconteceu com a Sheila, viu? A gente está aqui olhando um para a cara do outro, né, doutor Jaime? Tentando entender por que trocaram o telefone da moça sem que ela autorizasse. O que foi que realmente aconteceu? Oi, doutor Jaime. Bom dia para o senhor. Bom dia, Márcia. Bom dia, meu amigo consumidor, minha consumidora. Está claramente que é uma má prestação de serviços. De uma hora para a outra, tirar a linha, isso não existe. É a primeira vez que eu vejo. Geralmente é quando termina os créditos, depois de um certo lapso de tempo. Ela tem que ficar aí pelo menos uns 90 dias, se eu não me engano. 75 dias. 75 dias é o prazo para poder perder a linha, né? É, mas estou vendo que não é o caso dela. O que é que a dona Sheila vai ter que fazer? Entrar com uma ação, pedir os delas morais, pedir uma tutela de urgência para ser reestabelecida essa linha dela com a máxima urgência para não ter mais danos do que ela já vem acarretando para ela. Sendo submetida, né? É. Já pensou perder uma linha? Uma linha de anos, ainda mais para o trabalho, no caso do trabalho dela? Se fosse eu, ia pedir lucro cessante do tudo, porque é uma linha de 20 anos que eu tenho. Imagina só a situação. Imagina o problema dela que trabalha na área da saúde, que é muito pior do que o meu caso. Exatamente. Então, cabem perfeitamente os danos morais e essa tutela para restabelecer a linha dela. E o que é que acontece? Lá no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, fala que toda publicidade que for veiculada pelo fornecedor tem que ser cumprida. Ele ofereceu, tem que cumprir. Foi totalmente diverso o que aconteceu. Ele ofereceu, ele ofereceu um plano, no entanto, eles tiraram e foi a linha da dona Sheila. Tem que entrar urgente com essa ação para ser restabelecida essa linha. E com os documentos. Gente, é muito importante a atenção, é muito importante que todos vocês que lidam por telefone, às vezes, hoje em dia, os contatos pela internet, por telefone, são muito mais frequentes do que olho no olho. Então, anota protocolo, o nome da atendente, o dia que você ligou, o horário, né, doutor Jaime? Porque em caso de ações judiciais, esses dados todos contam. É, às vezes, ficam com a dúvida. Como é que a gente vai provar? Lá na resolução 632 do Natel, obriga o fornecedor, a operadora, a guardar a gravação, pelo mínimo, seis meses. Para de seis meses, ela tem que guardar. Só é alegar isso, anotar o protocolo, olha, tal dia eu fiz a ligação e pedir em juízo para eles mostrarem, demonstrarem, apresentarem essa gravação. Caso não apresente, já está... A palavra do consumidor é que vai... Lógico, é a inversão do ônus da prova. Então, já sabe, se eles não apresentarem a gravação, que normalmente acontece, porque eu nunca vi ninguém apresentar a gravação, não sei se nas audiências aí do doutor Jaime, ele já viu essas grandes empresas apresentarem a gravação do contato telefônico, eu nunca vi, então vai ficar valendo a palavra do consumidor. Obviamente que não use de má fé, porque vai que no dia da audiência a gravação aparece lá e vai reverter contra o consumidor, né, doutor Jaime? Essa gravação é uma segurança tanto para o consumidor como para a empresa. Quando a empresa está errada, eles nunca apresentam, eles nunca apresentam essa gravação. Então, fica a prova mais certa para o consumidor que vai ganhar a ação judicial. Essa empresa que a consumidora está reclamando, que é a operadora Vivo, é uma empresa que, infelizmente, vem causando, a gente já tem recebido muitas denúncias nessa característica aí, principalmente com relação ao grande problema que ela alega aqui, que é a troca do número dela, né, que causa um constrangimento enorme para ela ter que passar o número dela para todo mundo de novo, para pessoas que ela já perdeu o contato e que de repente querem ligar para ela e não conseguem, porque não tem mais o número atualizado dela. Então, como a liminar consegue reverter essa situação, inclusive resgatar o telefone dela de volta? Sim, inclusive o juiz impõe uma multa diária até o restabelecimento da linha. Então, caso ela fique no prejuízo, ela vai receber um dinheiro da multa, dos danos morais, mas o melhor de tudo, que é a linha, ela vai perder. Ela vai perder a linha. Não tem mais como resgatar a linha? Não. Caso a descumpra a imposição de multa do juiz. Entendi. Então, está aí, está dado o recado, não se esqueçam, guardem todos os documentos, guardem os contatos telefônicos, anotem dia, hora, o nome da atendente para poder servir de prova para quem está resolvendo todos esses problemas e fazendo protocolo e reclamando tudo isso, que a direção acabou de me dizer que ela fez todo esse procedimento. Guarda tudo isso, porque vai servir numa ação judicial. 11h57, obrigada, doutor Jaime. Eu que agradeço. Mande suas dúvidas e as suas reclamações, hein? Quem tiver dúvida, reclamação, problema com concessionária de serviço público, serviço particular, como é o caso das operadoras de telefonia, reclamação de água, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, manda para o nosso WhatsApp, o 99327-6649, que a gente está aqui para poder receber a sua denúncia. Está bom? Doutor Jaime, semana que vem está aqui de novo. 11h57, Emerson Santos, Minuto Oferta. Pois é, eu continuo aqui no centro de Manaus, na Avenida Eduardo Ribeiro, na Mondelli Brasil, e olha, te agradecer, viu, você telespectador do programa da comunidade, você que assiste todos os dias as nossas dicas de compra de economia, e diz assim, olha, eu vou lá, eu compro, eu economizo, e aproveito todas as dicas do Minuto Oferta. Tem que falar assim, vim pelo Minuto Oferta. E, gente, é o seguinte, aqui na Mondelli Brasil, além das lingeries, nós temos também um setor aqui, que é de fitness, olha, são calças, shortinhos, que você vai comprar também no atacado, e varejo, nós temos três endereços para você, no Manoa, quatro endereços, nós temos no Manoa, nós temos no centro de Manaus, duas lojas, na Zona Lerte, também na Grande Circular também, e olha, esse setor, esse corredor, gente, é um corredor muito especial, que são camisolas, shorts, doll, muita coisa bacana, tudo lançamentos para você, ali está aqui, e esse aqui é um lançamento, não é? Esse aqui é um lançamento, é o desabier, que a gente chama de hobby, né? Mostra esse, mostra ele, olha que lindo! Lindo, você pode estar usando com a lingerie, você pode usá-lo também com camisola, então, do jeito que você usava, sensualizado, mesmo jeito, Emerson. É, e tem preto, tem o vermelho, vermelho é bom, Ai, vermelho é maravilhoso, é a cor da sedução e do amor, né? É isso mesmo, e mais, gente, por isso está todo mundo aqui, comprando, economizando, conferindo todos os lançamentos da Mondelli Brasil, essa loja é especial ali, porque toda semana, aliás, todo dia tem um lançamento, toda semana tem um lançamento, todo dia tem lançamento, todo mês tem lançamento, o ano todo tem lançamento, e outra coisa, para reforçar, Emerson, sábado, agora dia 11, amanhã, hoje é sexta? Hoje é sexta, amanhã, sabadão, meu Deus, não, hoje é quinta, hoje é sexta, mulher, aliás, hoje é quinta, sábado, enfim, sábado, dia 11, que eu tecibo do meio dia das mães, você pode vir para cá, tomar o café da manhã, em todas as lojas do Mondelli Brasil, o café especial das mães, então pronto, hoje é quinta, viu, telespectador, e não sexta, sexta é amanhã, sábado tem um café especial, sábado tem um café especial das mães, não vai perder, e você está convidado, eu venho, todo mundo está convidado, é isso aí, gente, ah, lembrando, está mandando a sua mensagem, também o seu WhatsApp, para o número, 993403927, 993403927, mande agora, as primeiras cinco pessoas, que ligarem, mandarem aí a sua mensagem, vão ganhar na hora, uma maleta linda, da Mondelli Brasil, gente, um grande abraço para vocês, boas vendas, estamos, hoje é quinta, viu, eu volto contigo, Márcia, 12 horas em ponto, meio dia, uma boa tarde para você, que está ligado com a gente, no programa da comunidade, a gente volta agora ao vivo com a Gabriela Moreno, que está na delegacia especializada de homicídios e sequestros, e traz outras informações sobre a Operação Nero, inclusive ela vai conversar com um dos envolvidos na operação, vamos ouvir. Ele atuava verdadeiramente como um imperador naquela zona, por isso que nós colocamos o nome de Operação Nero, fizemos os levantamentos, conseguimos os mandados de prisão, ele está preso por dois mandados de prisão preventivas, além disso, ele está sendo flagranteado também, por posse ilegal de arma de fogo, então, a gente consegue com essa operação, retirar um cidadão extremamente perigoso daquela área, dando àquela população o total sentimento de justiça, e principalmente mostrando que a polícia civil e militar estão sempre atentos e buscando trazer a melhor sensação de segurança possível. Delegado, esses homicídios ligados aí ao braço de drogas? Exatamente. Essa operação é estartada por três homicídios, um duplo homicídio, que a gente até tem um vídeo muito chocante, que ocorreu em setembro do ano passado, em que eles assassinam duas pessoas, o Gérgio e o Sogro, de forma cruel, eles filmaram essa execução, a partir daí nós começamos a investigar, teve outro homicídio também ligado a esse grupo criminoso, e nós conseguimos veicular a eles, e hoje, com a operação, a gente tira esse pessoal de circulação. Até que vocês encontraram nos barracos que vocês vistoriaram nessa invasão? Nos barracos a gente encontrou vários materiais, como vocês podem ver aqui. Tinham armas, drogas, tinha rádio de comunicação. É uma invasão que lá eles achavam que a polícia não entraria, porque eles tinham muito monitoramento nas entradas e nas saídas. Mas nós, com o apoio de todos os órgãos de segurança, conseguimos mostrar que a polícia se faz presente em qualquer lugar. Então, se você não quer ser preso, não cometa crimes. Cometendo a polícia, os órgãos de segurança vão estar aí para coibir da melhor forma possível. Delegado, com os celulares que foram apreendidos, já teve algum com algumas imagens? Vocês conseguiram já verificar essa situação? Ainda não. Estamos olhando todos os celulares, vão passar por perícias. Mas esse crime que eu mencionei para vocês, o duplo homicídio, ele foi amplamente divulgado. Eles filmaram esse duplo homicídio e postaram nas redes sociais, achando que ficariam impunes. Mas, mais uma vez, a polícia civil, a delegacia de homicídios, mostra que não fica impune. A gente vai investigar, a gente vai atrás e a gente vai prender. Delegado, as investigações continuam? Existem mais pessoas envolvidas? Como é que está a situação? As investigações continuam. A gente teve o apoio muito grande do pessoal do 30º DIP, que é o DIP da área lá. nos ajudaram bastante, principalmente na localização dos alvos e identificação. E elas continuam para a gente poder retirar os elementos que não estavam hoje lá. A gente não vai divulgar o nome deles, justamente para não atrapalhar. Quantas pessoas? A gente estima que ainda faltam a gente pegar dois alvos dessa organização. Delegado, o Fernando Félix usava a tornozeleira eletrônica, né? Por qual crime ele já respondia? Ele responde a uma gama de crimes, né? Ele já responde por tráfico, por roubo, e a tornozeleira era por crime de roubo. Dos cinco presos, quantos foram por mandado? Qual a circunstância da prisão dos outros? Foram dois presos por mandado, mandado de prisão preventiva, sendo que o Fernando tem duas, né? Duas prisões preventivas decretadas contra ele, aqui da nossa delegacia, requisitadas por nós, e três flagrantes, três autos de prisão em flagrante. Por tráfico de drogas, a associação para o tráfico também. Delegado, eles também comandavam. Ok, muito obrigada, Gabriela Moreno, que permanece lá, obtendo outras informações do delegado Charles. A gente vai para um intervalo rapidinho com essas imagens. Quem está falando agora é o delegado Charles, delegado adjunto lá da DHS, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Música Música Legenda por Sônia Ruberti